Se você tem um Xiaomi Poco F6 e o Poco F6 Pro e está querendo ativar o modo desenvolvedor, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar assistindo o passo a passo de como fazer esse procedimento. Então sem muita conversa, bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, como ativar o modo desenvolvedor do seu Xiaomi Poco F6 e Poco F6 Pro. Procedimento rápido e bem simples. Então sem muita conversa, bora para o vídeo. A primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é ir na opção, no app no caso, configurações. Tá bom? Você vai na app de configurações. No app de configurações você vem nessa opção aqui, sobre o telefone. Você aperta nela e logo em seguida você vai nessa opção aqui, informações e especificações. Tá bom? Agora aqui, né, nesse menu, menu não, né, nessa tela aqui, você vai ficar apertando essa versão do OS até aparecer aqui a mensagem embaixo que você é um desenvolvedor. Você fica dessa maneira aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Agora ele me informa que eu sou um desenvolvedor. Agora para entrar na função desenvolvedor, você vai voltar. Vou voltar aqui para o início, né? Você vai de novo na opção, no app de configurações. Você joga lá embaixo, beleza? E vem aqui na opção configurações adicionais. Você clica nela. E aqui embaixo, você joga lá embaixo, ó. E ele vai te dar a opção, tá bom? Opções do desenvolvedor. Você vai e clica, né? Vai te dar opções que ficavam ocultas no smartphone, tá bom? E você pode estar manuseando aqui, mas tome muito cuidado. Saiba sempre o que você está fazendo aqui, tá? Se você mexer em alguma coisa, tome muito cuidado. Saiba aí o que você está fazendo. Porque se você mexer em alguma coisa que você não sabe, pode ser prejudicial ao smartphone, tá? Você vai ter um manuseio um pouco complexo, né? Ele pode ficar, em vez de ficar melhor, pode ficar pior, tá bom? E para você desativar essa função é muito simples. Basta você, no próprio menu aqui, opções do desenvolvedor, você clicar e desativar. Beleza? Aí, para ativar novamente, você tem que fazer o mesmo procedimento. Beleza? Galera, então é isso. Esse é o vídeo de como ativar o modo desenvolvedor no seu Xiaomi Poco F6 e Poco F6 Pro. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele velho like para ajudar o canal. E para você que é novo aqui, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL